Vou fazer-vos uma breve introdução ao conceito de variável aleatória. Para mim, isto é algo com que sempre tive problemas em lidar, provavelmente por causa do nome que lhe dão. Dão-lhe o nome de variável e isso é algo que estamos acostumados a usar para variáveis ou incógnitas numa equação. Se escrevermos x mais 3 é igual a 7, a variável será x, podemos resolver em ordem a x. Outro exemplo será termos uma equação como y é igual a 3x menos 2. Aqui, y e x são ambas variáveis. Se dermos um x, podemos resolver em ordem a outra variável, y, e podemos trocá-las. As variáveis são coisas que podemos trocar e resolver em ordem cada uma delas e podem tomar valores particulares. Uma variável aleatória é mais ou menos a mesma coisa, no sentido em que ela pode tomar múltiplos valores, mas não é algo que podemos realmente resolver em ordem a esta variável. Agora, para se habituar em esta notação, uma variável aleatória é normalmente representada por uma letra maiúscula, normalmente um x, y ou z maiúsculos. Um x maiúsculo é o mais frequente. O que realmente a faz diferente de uma variável tradicional é que aquela pode tomar muitos valores diferentes, como a variável tradicional, mas, no entanto, nunca é uma variável no sentido de podermos resolver em ordem a esta variável. De facto, é um pouco enganador chamar a isto variável. Na verdade, é mais uma função. É uma função que faz uma correspondência entre o mundo dos processos aleatórios e um determinado número. Digamos, sei lá, que gostávamos de identificar um processo aleatório. Vai chover ou não amanhã? Vejamos. Chover amanhã... Não vai chover. Podemos observar isto. Podemos esperar até amanhã e ver se chove ou não. Mas como podemos quantificar isto? Bem, podemos definir uma variável aleatória que quantificará isto. Podemos dizer que esta variável aleatória será igual a 1 se chover amanhã e será igual a 0 se não chover amanhã. Não temos de atribuir 1 e 0. Estes valores talvez sejam um pouco mais práticos. Fazem sentido. Mas podemos até dizer que eram algo como, sei lá, que este número é 21 e que este aqui é 100. É como queiramos definir. Então, é importante ter esta diferença em mente, que uma variável aleatória não é uma variável no sentido tradicional da palavra. Ele é muito mais uma função que aplica o mundo dos processos aleatórios num determinado número. Depois, este valor será aleatório, porque não sabemos se irá chover ou não amanhã. Quando muito, talvez nós tenhamos algumas noções das probabilidades disso acontecer. Então, esta variável pode ter qualquer um dos valores. Vamos apresentar mais umas definições de variáveis aleatórias apenas para vocês perceberem que elas são mesmo funções. Então, podemos definir uma variável aleatória x como sendo igual a... Bem, na verdade, isto podia ser apenas uma aplicação numérica muito óbvia. Podia ser apenas o número que nos sai na face virada para cima quando lançamos um dado não viciado. Isto é uma variável aleatória. Também podíamos dizer que é o número que surge virado para leste quando lançamos um dado não viciado, embora isto seja um pouco menos prático. Também podemos definir uma variável aleatória como x é igual a... Podemos dizer 1 se sair cara e 0 se sair croa. Ou podíamos ter feito isto ao contrário. Mais uma vez, estas caras e croas vão ser o resultado de uma experiência. Quando lançamos uma moeda ao ar, isto é um processo aleatório. Cada lançamento é uma experiência. E então a variável aleatória está apenas a quantificar esta experiência. Sei que isto parece uma terminologia um pouco técnica, mas estamos apenas a fazer algo bastante simples. Estamos apenas a associar 1 se nos sair cara e 1 0 se nos sair croa. A variável aleatória é justamente esta função que faz a correspondência. Agora vamos entrar bem nesta matéria das variáveis aleatórias, que não abordámos antes quando falámos nas probabilidades, porque vai começar a ser útil. Vamos começar a falar sobre a distribuição de probabilidades e valores esperados. E vai realmente ser útil quantificar coisas como uma variável aleatória. Posto isto, vamos falar sobre distribuições de probabilidades e valores esperados. Probabilí... Não. Vamos definir outra coisa. Existem dois tipos de variáveis aleatórias. Podemos ter variáveis aleatórias discretas ou contínuas. Existem dois tipos. Uma variável discreta será algo como... Bem, todas as definições que tivemos até agora. No lançamento de uma moeda, podemos obter 1 ou 0. Existem dois casos possíveis. Quando lançamos um dado, existem 1 de 6 resultados diferentes que podemos obter. Quanto ao facto de chover amanhã, existem 1 de 2 resultados. Ou sim, ou não. Em todas estas situações, podemos dizer que podemos ter um número contável de resultados. Uma variável aleatória contínua pode ter um qualquer número real como resultado. Portanto, uma variável contínua aleatória será, por exemplo, x igual ao valor exato em milímetros de precipitação que poderá cair amanhã. Por que é que isto é contínuo? Bem, se pensarmos nisto, o valor pode à partida ser um número real não negativo. Podemos ter 25,4 milímetros de chuva amanhã, ou podemos ter 27,94 milímetros de chuva. Podemos ter 27,944 milímetros de chuva. Podemos ter 53,344 milímetros de chuva. Como podem ver, dependendo da precisão, podemos ter um número real não negativo para a quantidade de precipitação que teremos. Abordaremos isto com mais detalhe quando falarmos das funções de densidade-probabilidade. Mas, em geral, mesmo que não imaginemos podemos ter uma quantidade infinita de chuva, porque não vamos ter 350 milímetros de chuva amanhã, mas podemos, por exemplo, ter um valor arbitrário entre 25 milímetros e 50 milímetros de chuva. Na verdade, existe um número infinito de valores entre 0 e 1. Para qualquer valor entre 0 e 1, podemos sempre encontrar um número que fica à meia caminha entre eles dois. E também um número que, por sua vez, fica entre estes dois. Existe um número infinito de números entre dois números. Por outro lado, com variáveis aleatórias discretas, teríamos apenas um número infinito de valores. Estes dois aqui podem ter os valores 1 ou 0, não 1,1. Nem pode ser infinito. Estamos apenas a fazer esta distinção porque, de facto, a forma como olhamos para isto em termos das suas distribuições de probabilidade é um pouco diferente, embora estejam relacionadas. Assim, uma variável aleatória discreta, como a que definimos no início destes vídeos, tem uma distribuição de probabilidade. Vamos pensar isto assim. Digamos que x é igual ao número que sair na face virada para cima num dado não viciado. Então, já sabemos que podemos ter qualquer um dos resultados. Existem seis resultados possíveis. Podem sair-nos 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 na face virada para cima. Vamos representar a distribuição de probabilidades. Estes são todos os resultados. Vou escrevê-los num eixo horizontal. Temos os resultados 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois, no eixo y, ou no eixo vertical, traçamos a probabilidade de ocorrência de cada um destes resultados. Qual é a probabilidade... Vamos mudar de cores. Então, qual é a probabilidade de obtermos a face 1? Bem, é um sexto. Se desenharmos um sexto aqui, então a probabilidade de cada uma destas ocorrências... Não quero fazer isto assim... É um sexto. É essencialmente como num histograma ou num gráfico de barras. A minha intenção é desenhar isto exatamente com a mesma altura. Isto diz-nos que cada uma delas tem um sexto de probabilidade de ocorrer. Se tivermos de desenhar uma distribuição de probabilidades discreta, como encontrar a variável aleatória x que é igual a 1 se sair caras e 0 se sair coroas, teremos uma distribuição de probabilidade muito mais simples. Existem apenas dois resultados. Vamos obter 1 ou 0. Depois, no eixo dos y, temos as probabilidades. Cada uma delas, se for uma moeda não viciada, será um meio de probabilidade. Vamos desenhar uma pequena caixa que nos indique que cada uma delas é um meio. Agora, digamos que temos uma outra. Sei lá, uma outra função de distribuição de probabilidade que se parece algo como isto. Até agora tivemos exemplos muito convencionais. Mas se tivéssemos algo assim... Vejamos... Suponhamos que temos um dado diferente do normal. Digamos que 1 continua a ser um sexto de probabilidade de sair. Digamos que, por qualquer razão, um 2 nunca poderá sair. Talvez não exista um 2. Digamos que 3 tem um sexto de probabilidade. O 4 tem um sexto de probabilidade. E o 5 tem um sexto de probabilidade. Digamos que existem 2 6. Como se tivéssemos apagado o 2 e colocássemos um 6 onde o 2 estaria. Por isso, existem 2 6. Deste modo, o 6 tem 2 sextos de probabilidade. Agora, acho que conseguem perceber onde a função de distribuição de probabilidade começa a ficar um pouco mais interessante. Nos outros exemplos, tínhamos o que podemos chamar de distribuição uniforme. Todos os resultados eram igualmente prováveis. Esta é uma distribuição uniforme. E esta também é uma distribuição uniforme. Esta aqui não é uma distribuição uniforme. 1 é tão provável quanto o 3, o 4 e o 5. 2 é impossível de ocorrer, mas 6 é duas vezes mais provável de ocorrer do que qualquer outro. 2 sextos. Se alguém nos der uma função de densidade de probabilidade, ou se nos derem um pequeno gráfico como este, podemos ver imediatamente qual é a probabilidade de ocorrência dos vários acontecimentos possíveis. Se dissermos que x é igual ao número que sai num dado viciado, que é descrito por esta função de densidade de probabilidade, depois, se nos perguntarem qual a probabilidade de x ser igual a 6, podemos ver facilmente que a probabilidade de x ser 6 é igual a 2 sextos, ou 1 terço. Se nos disserem que estão interessados na probabilidade de x, a variável aleatória x, que aqui está representada e que dá esta distribuição, ser superior a 5, podemos... Bem, digamos maior ou igual a 5. Como queremos incluir 5, queremos incluir esta situação e esta. Isto será 1 sexto mais 2 sextos. Podemos dizer que é 3 sextos, ou 1 meio. É aqui que isto se torna bastante interessante, quando não temos uma distribuição completamente uniforme. Estamos a fazer tudo isto porque na próxima série de vídeos iremos afastar-nos das discretas e vamos estudar distribuições de probabilidade contínuas, que são denominadas como funções de densidade de probabilidade. Depois, estudaremos muitas distribuições que aparecem na natureza. A distribuição uniforme é uma delas. Existe também a distribuição binomial e a distribuição normal, que algumas pessoas chamam de gaussiana, que é algo muito comum. De qualquer forma, já estamos sem tempo. Vemos-nos no próximo vídeo.